Tropas ucranianas recebidas em festa após retirada do exército russo de Kherson. Kremlin divulga imagens de treinos militares intensivos na Bela Rússia. Ativistas ambientais exigem justiça climática e energética. Protestos decorrem durante Cimeira do Clima COP27. Repressão aos protestos no Irã já matou pelo menos 326 pessoas, diz ONG. Bruxelas está a preparar novas sanções contra líderes políticos em Teherão. Uma população em festa está a celebrar a chegada das tropas ucranianas a Kherson. Os militares retomaram o controle da cidade esta sexta-feira, após o exército russo se ter retirado daquela que era a única capital regional da Ucrânia, até agora nas mãos de Moscou. O líder da administração regional militar advertiu, no entanto, os residentes de que ainda não é seguro regressar. Com milhares de soldados russos do outro lado, Rio de Nipro, as autoridades ucranianas temem ainda um possível regresso das tropas e que parte do território esteja minado. Sem reconhecer uma possível derrota, o Kremlin optou por divulgar este sábado imagens de militares russos num curso preparatório e intensivo nos campos de treino das Forças Armadas Belorussas. Já aliada a Belorússia, tornou público um vídeo onde alegadamente oficiais do exército ucraniano surgem a colocar minas perto da fronteira entre os dois países. De acordo com o Comitê Belorússio de Fronteiras, as forças do país vizinho estão a destruir infraestruturas junto dos postos de controle. Um edifício bombardeado de Borodyanka surgiu com uma nova decoração. Vários desenhos da autoria de Banksy foram distribuídos pelas paredes de um prédio da cidade ucraniana. As obras representam crianças a praticar desportos numa relação de movimento com os destroços deixados pela guerra. No Instagram do artista, cuja identidade é praticamente desconhecida, foram publicadas imagens da intervenção com a legenda Borodyanka-Ucrânia. Centenas de ativistas ambientais reuniram-se este sábado junto ao local onde estava a decorrer a COP 27 em Sharm al-Sheikh, no Egito. Os manifestantes marcaram presença na cimeira do clima para exigir o fim do uso dos combustíveis fósseis e que os países ocidentais paguem pelos danos causados pelas alterações climáticas. Vamos continuar a exigir reduções drásticas das emissões e reparações climáticas aos países historicamente responsáveis pela nossa destruição, especialmente por perdas e danos, mas também pela adaptação e mitigação. Longe das mesas de negociações, os ativistas exigiram aos políticos dentro do recinto que oiçam as vozes de protesto e usem menos das palavras e mais da ação e justiça. Em Espanha, mais de mil pessoas desfilaram em Madrid para exigir ações reais em prol da justiça climática e energética. Também na Alemanha, centenas de pessoas se manifestaram, desta vez contra a expansão de uma mina de carvão no oeste do país. No oeste do Irão, a cidade curda de Saqueza está em greve. Foi aqui que há 22 anos nasceu Mazamini, morta a 16 de setembro sob a custódia da Polícia Iraniana da Moralidade. O assassinato das jovens pilotou uma onda de protestos no país e a repressão não se fez esperar. Em menos de dois meses, revela a associação Iran Human Rights, as forças de segurança iranianas já mataram pelo menos 326 pessoas. Bruxelas diz estar atenta a Teherão e promete novas sanções. De acordo com Olaf Scholz, as medidas tomadas visam todos os responsáveis por esta violência contra o seu próprio povo. O chanceler alemão garante ainda que outras sanções deverão ser acrescentadas na próxima semana, com o objetivo de aumentar a pressão sobre a guarda revolucionária iraniana e a liderança política, e que estão a ser recolhidas provas para que os infratores possam ser levados à justiça. Já esta sexta-feira, o governo britânico acusou o Irão de estar a fazer ameaças de morte a jornalistas residentes no Reino Unido e convocou uma reunião com o representante da diplomacia iraniana. Na Albânia, milhares de pessoas cheiram às ruas este sábado num protesto convocado pelos partidos de oposição. O Partido Democrático da Albânia apelou a uma manifestação no exterior do gabinete do primeiro-ministro, em Tirana, capital do país. Os cidadãos manifestaram-se devido ao aumento do custo de vida e ainda contra as atuais políticas do governo. O dispositivo policial nas ruas foi reforçado. O mau tempo no norte de Espanha gerou caos no aeroporto de Valência. Inundações nas pistas obrigaram o adiamento de voos, deixando centenas de pessoas retidas. As chuvas torrenciais que caem desde quinta-feira na região intensificaram-se e levaram as autoridades a acionar o alerta laranja em Valência. Ainda este sábado, um jovem de 17 anos perdeu a vida em Saragossa na sequência da queda de uma árvore.